Vou estar explicando agora o funcionamento do separador. Este CLP está encarregado de ler os sensores e comandar os atuadores. Aqui embaixo um Arduino Uno com seu Ethernet Shield disponibiliza as informações via Ethernet para este roteador Wi-Fi que disponibiliza na rede as informações. A máquina é composta por um motor de passo comandando com um puleiro. Com um puleiro, este conjunto vai permitir a descida do item reciclável. Esta plataforma inteira é movida por este sistema de polia com aquele motor ali no fundo. O projeto é baseado na leitura de um sensor indutivo, bem como um sensor reflexivo ali no fundo. Mais quatro fins de curso para determinar as posições das partes móveis. O software desenvolvido em LabVIEW recebe as informações via internet, usando o IP do Arduino Uno. E ele mostra os alarmes, a contagem dos itens que foram separados e os sinais dos sensores principais, bem como explota um gráfico do mesmo. Bom, vou estar demonstrando então inicialmente com o vidro. O vidro ele passa direto. O vidro passa direto. O puleiro retorna. Aqui ele mostra que foi detectado o vidro e ele conta mais um. Se eu passar uma segunda vez, dá para ver a variação no sensor reflexivo. Ele conta mais um e avisa que a quantidade máxima do vidro foi atingida. Agora se eu mandar a lata. E aciona a plataforma para a segunda posição. Já apontou mais um para o metal. E aciona a plataforma para a segunda posição. Quando ele chegar no centro, no fim de curso central, ele vai estar depositando a lata. E agora ele retorna a origem. Só para salientar, o computador não está conectado ao projeto usando USB, está conectado via Wi-Fi. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau